É isso mesmo, Haroldo, nesse exato momento a viatura da Polícia Militar está saindo da Delegacia de Polícia. Eles acabaram de atender uma ocorrência que envolve um menor de 12 anos de idade, que ele agrediu os irmãos, agride a mãe, ele tem essa forma agressiva e devido a isso a guarnição policial foi acionada a comparecer ali no residencial Alto da Boa Vista 2, que fica ali no final da Avenida 7 de Setembro. Com essa situação, todos foram trazidos à Delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência. A nossa equipe esteve conversando com a Sargento Santana, ela que atendeu essa ocorrência do início ao fim e ela nos deu mais detalhes dessa situação. Então, a situação é, a gente foi acionado para comparecer lá no local, né? Aí a mãe relatou para a gente que o menor é bem agressivo, inclusive ele já passou várias vezes para o Conselho Tutelar, faz tratamento psicológico e na data de hoje ele agrediu o irmão de 7 anos e a mãe. Aí a gente trouxe para a Delegacia para ver, para resolver, né? Quais foram os procedimentos adotados? Sim, a gente, o que a gente tem que fazer é registrar a ocorrência, né? Registramos a ocorrência e passamos para o pessoal da Delegacia Civil para ver quais vão ser os procedimentos que eles vão ter. Chegou a alegar em algum momento o porquê que ele age dessa forma ou ele se manteve calado? Ele disse que ele tem problema com os irmãos, né? Que ele tem quatro irmãos, que os irmãos brigam com ele, aí ele reage, aí os pais defendem os irmãos. Só a situação que ele passou. Legenda Adriana Zanotto